Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com um vídeo que vocês gostam muito, um vídeo que fala sobre decoração, é isso mesmo Vocês sabem que eu amo decoração, quem me acompanha lá no KDecora sabe que decoração é o meu fraco Eu gosto muito, já fiz vários vídeos aqui em casa falando sobre decoração E hoje eu escolhi 5 cantinhos aqui de casa que me encantam, que me acolhem, sabe assim Eu acho que a minha casa é tudo de mais gostoso, tudo que eu consigo me sentir bem, ela é muito eu, sabe Eu e minha família, ela acolhe muito, mas tem 5 cantinhos aqui que eu decorei que realmente fazem toda a diferença que eu gosto muito O primeiro com certeza é a minha estante de nichos, eu tinha uma estante branca que eu já fiz tudo pra vocês e vou deixar linkada aqui embaixo E essa aqui é nova, ela faz par com o meu rack e com certeza é a minha estante assim que tem um pouquinho, sabe Essa estante ela tem um pouquinho de mim, ela fala um pouquinho assim dos meus momentos Tem itens assim que realmente me marcam, itens que realmente dizem muito sobre mim e sobre minha família E com certeza ela tá no topo dos meus 5 cantinhos aqui super especiais aqui de casa que eu amo muito Em segundo lugar, eu não poderia deixar de falar dessa prateleira que eu coloquei aqui no meu quarto Ela é muito especial, é um cantinho assim que eu fiz exatamente pra trazer aquele aconchego do quarto E fora isso, ela é um cenário dos meus vídeos, né Quando eu grafo de frente com a penteadeira, que eu gosto muito por conta das luzes Essa prateleira ela dá um ótimo cenário pros meus vídeos Essa decoração eu tô sempre mudando, mas agora eu fiz isso aí em vermelho Porque como eu tenho esse quadrinho que eu amo muito, esse quadrinho de ursinhos, de Paris Eu acho que tem muito a ver comigo, com a gente aqui em casa, meu marido Então eu resolvi trazer um pouquinho do vermelho pra decoração Eu achei que tem tudo a ver A decoração do quarto vai mudar, mas isso é assunto pra um outro vídeo aí que depois eu comento com vocês E aí eu vou compartilhar tudinho com vocês, podem ficar tranquilos Mas essa prateleira com certeza aqui no quarto ela é o ponto forte Quando eu tiro foto todo mundo pergunta, acha bonito, acha legal E eu gosto muito, foi assim, foi um divisor de águas aqui pra dar todo um toque especial pro nosso quarto Em terceiro lugar também aqui no quarto são esses jogos de caixas Eu já falei deles pra vocês em outros vídeos, se eu não me engano foi as melhores coisas do meu mundo Esses jogos de caixas eu comprei numa feira de decoração E assim, pra mim foi a melhor compra ever, sabe, do universo Porque além de ser muito útil, ele embeleza muito o meu quarto, sabe Dá um toque todo, sei lá, todo diferente, todo... do jeito que eu gosto, sabe Eu não sei nem o nome que daria, mas ele dá um toque todo especial pro meu quarto Ele é muito útil, porque na primeira caixinha eu guardo documentos Então notinha fiscal, manual, tudo que você precisa assim, rapidinho, você já sabe onde tá Na segunda gaveta eu guardo caixinhas de alguns produtos que eu ainda preciso resenhar Então vou precisar de informação disso que tem nas caixinhas Então eu sei que lá eu vou encontrar esse produto Na terceira caixinha eu guardo lenços, lenços, cachecóis Então assim, é um artigo que no inverno a gente usa muito Mas no verão acabou ocupando espaço em outros lugares Então ali ele já tem um caixinho dele especial, todo reservado e não vai atrapalhar em momento nenhum E no inverno me ajuda muito, porque facilita eu encontrar os lenços no lugar certo E no último eu guardo as minhas bolsas em que eu uso mais em eventos mais sofisticados Ou então uma bolsa mais pra ir pra igreja Não as bolsas do dia a dia Porque as bolsas do dia a dia eu tenho dois ganchinhos que eu penduro bolsa Um na sala e um também no quarto que vocês vão ver no tour E aí eu guardo lá mais as bolsas do dia a dia Então pra mim essas caixas vieram assim em ótima hora Além de ajudar muito na decoração aqui de casa Elas também auxiliam muito, muito mesmo na organização O que é muito importante Então com certeza aí tá no meu top 5 Em quarto lugar, com certeza, gente, a minha cozinha Depois que eu repaginei a minha cozinha com adesivo hidráulico Fez toda a diferença As pessoas estão gostando muito e eu apaixonada Eu amei demais essa mudança que eu fiz Eu achei que deu um toque todo especial pra minha cozinha E combinou demais com as minhas coisas amarelas Então assim, eu acho que a junção desse cantinho, sabe? Com a panela de fritar, com o liquidificador Eu achei que ficou um cantinho super aconchegante Então toda vez que eu penso em tirar uma foto pro Instagram Na cozinha, com certeza, é esse cantinho que eu recorro E eu amo muito, achei que fez toda a diferença na minha cozinha E tem tudo a ver com a gente aqui em casa Bem alegre, bem colorido E tudo, tudo, tudo de bom Super aconchegante E em quinto lugar, mas não menos importante É o cantinho do meu rack Que eu vou mostrar aí pra vocês agora É um cantinho que eu coloco todo especial As minhas lanternas marroquinas Eu sou apaixonada por lanterna marroquina Eu acho que ela dá um toque todo especial Todo sofisticado na decoração Então eu quis reservar um lugar todo especial pra elas Então eu coloco a pequena, a média, a grande Às vezes eu coloco no chão, às vezes eu subo pro rack Mas eu já tentei colocar em vários lugares Mas eu acho que aqui é o lugar que combina elas Então assim, eu acho que juntou a beleza do rack Que é turquesa, que é diferente Não é um rack muito tradicional E juntou também as lanternas marroquinas Que fazem toda a diferença E dá esse toque de sofisticação aí pra minha sala Que é cheia de coisas, cheia de informação Mas meio que elas se conversam entre si E acaba ficando até harmoniosa a decoração Então com certeza eu não poderia deixar de falar Desse meu cantinho todo especial Às vezes eu sento ali no sofá E fico assistindo TV e olho, sabe? Fico feliz, transmite uma paz Assim, um ambiente gostoso E é o que eu gosto Então esse com certeza é o quinto cantinho aqui de casa Que faz toda a diferença E que me ente assim de alegria É só de observar E eu falo pra vocês também, gente Que lá é o lugar onde você tem que se sentir em paz Então não importa o que você tem Onde você mora Se você mora numa casa grande Numa casa biqueira Se você tem muita decoração ou não Se os seus móveis são novos Se eles foram doados pra você em algum momento Não importa O importante é o que você traz dentro do seu coração Você tem que ser grato e ser feliz Pelo aquilo que você tem Então compartilha aqui comigo também Marca lá no Cadecora Hashtag Cadecora O cantinho da sua casa que você gosta bastante Eu vou gostar muito de saber Muito de saber E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu joinha aí pra me ajudar As minhas redes sociais estarão todas linkadas aqui embaixo Pra que vocês possam me acompanhar também, tá bem? Se inscrevam no meu canal Pra que vocês não percam mais nenhuma novidade Que eu posto aqui pra vocês Fiquem com Deus, meus amores Até a próxima, tchau, tchau